Música Estamos aqui hoje na escola Joaquim Rodrigues Souto, nossa escola municipal aqui na sede do nosso município. Estamos com o secretário de educação Tiago, secretária de social Isabela Medonça, primeira dama. E viemos aqui visitar e conhecer o novo pregado da escola municipal aqui. E aqui deparamos com um pregado bonito, moderno, que vem aqui para alegrar essas crianças aqui. Dizer que na educação pública de novo São Joaquim, nós temos investido muito, investido na educação de qualidade, tanto junto aos profissionais como em infraestrutura. Recentemente entregamos o uniforme para todos os alunos da rede pública. Construímos aqui na escola Joaquim Rodrigues uma sala de informática que vai trabalhar no contraturno com as crianças para ensinar informática para todas as crianças que tiverem interesse aqui em aprender. Então, na educação para o nosso município, temos investido muito para dar uma educação de qualidade para o nosso município. Hoje nós estamos aqui fazendo a entrega de um playground na escola municipal Joaquim Rodrigues, que fica aqui dentro da cidade de novo São Joaquim. E como a gente tem investido na educação, eu acredito que esse parque também é mais um investimento que o prefeito Leonardo Farias fez, a nível de escola particular aí, né? Que ele procurou um playground de qualidade, um playground que fosse ser de uma forma visto pelas crianças como uma novidade, um lazer na escola, de forma interativa, né? Para eles estarem utilizando aqui durante o intervalo de aula. E que eu tenho certeza que eles acharam interessante, né, Ana? O que você achou do novo parque na escola? Eu achei bem legal que dá para a gente brincar no recreio, na educação física. Você achou bonito? Uhum. Gostou? Sim. Legal, né? Legal. Legal. . . . . Reter resto . . . . Obrigado.